Estratégias estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para segurar às mulheres o direito à atenção humanizada à gravidez e também ao desenvolvimento saudável do bebê com o incentivo à amamentação através da Rede Segonha. A Rede Segonha é um programa do governo federal que garante a organização de uma rede de cuidados materno e infantil onde a mulher passa a contar com uma assistência integral à saúde desde a descoberta da gravidez até quando o seu filho completar dois anos de idade. O programa realizado pelo Hospital Barretense orienta mães sobre a importância de oferecer o leite materno por pelo menos seis meses aos filhos por ser o alimento mais completo para eles e essencial para proteger o bebê contra doenças. A amamentação oferece vínculo entre mãe e filho a criança que é amamentada no peito ela diminui as chances de ter uma diarreia de ter pneumonia e outras infecções e também o leite está pronto ele está na temperatura ideal. Os benefícios para a mãe a mãe retorna ao seu peso anterior a gestação mais rápido tem estudos que comprovam isso. O gesto de amamentar contribui ainda para o desenvolvimento emocional do bebê pois promove uma ligação forte com a mãe transmitindo-lhe segurança e carinho. É maravilhoso poder pegar ela nossa, vale a pena tudo cada dor, cada... e o cuidado que a gente tem também, né? Leite materno é a melhor coisa que tem faz muito bem e tem que amamentar até enquanto der enquanto tiver leite eu vou amamentar, né? Juscelia também incentiva as mães a amamentarem. A época evita infecções muitas coisas é bom eu aconselho todas as mães dar o peito. O leite materno tem a vantagem de ser facilmente digerido e é muito prático pois está sempre pronto e ainda é econômico. Essa amamentação tem vantagem para a mãe, para a família porque a mãe não vai ter custo nenhum não vai ter que acordar de madrugada para ir lá e preparar aquele leite se a mãe, se não fosse a amamentação o gasto dela seria de uma média de 300 reais por mês. Além de todas as orientações da equipe multiprofissional da Santa Casa é possível adquirir o enxoval do bebê dentro de uma parceria.